Recém chegado da Geunesse Arena, tô aqui ainda muito adrenalizado pelo que acabei de testemunhar do UFC 237 e vou começar as minhas resenhas hoje de baixo pra cima. Primeiro falar de José Aldo Júnior versus Alexander Volkanovski, luta vencida pelo australiano por decisão unânime, um triplo 30 a 27. A minha primeira impressão foi reforçar o que a gente já sabia, o Volkanovski é um espécimen, um freak do ponto de vista físico. Como é que esse cara bate 66kg tão fácil? Pra quem não viu a pesagem, ele bateu 66kg e mandou um how easy, né? Que fácil! Ele começou no MMA com 84kg e o bichinho é um bloco de concreto. O Aldo é mais alto que ele, mas ele é muito mais largo. É óbvio que ele corta bastante, que ele tem um corte de peso pesado, mas ele parece que não perde performance. Ele tava muito rápido, na mesma velocidade ou até mais rápido que o Aldo, que é um cara rápido pra categoria e muito, mas muito forte. Era muito impressionante ali no clinch, como ele amassava o Aldo contra a grade e o Aldo era uma presa imóvel, ele não conseguia nem se mexer ali. E aquelas joelhadas na coxa do Aldo, 3, 4, 5 seguidas, a coxa do Aldo parecia um rosbife depois da luta. E o Volkanovski, que tem apenas 7 anos de MMA e menos da metade da carreira do Aldo no esporte, não tem nenhum background muito pesado e nenhuma arte marcial e o Aldo vem do Jiu-Jitsu, é muito bom em pé também. Ele botou vários golpes no rosto do Aldo e foi muito pouco atingido. Muita gente comentando que ele parece uma versão melhorada do Chad Mendes. Não é que eu discorde, mas o Chad Mendes no auge também era um bicho brabo. Nocauteador, rápido com as mãos, bom wrestler e por aí vai. Mas também não tenho como deixar de notar que o Aldo tava apático e eu tentei puxar pela memória, eu não lembro do Aldo apático em alguma outra luta. Eu já vi ele cansando no quinto round, já vi ele emotivo contra o McGregor, sem achar distância e sendo dominado por um striker muito bom também contra o Max Holloway, mas apático, sem senso de urgência, eu não lembro. O próprio Volkanovski disse na coletiva pós-luta que achou realmente que o Aldo não puxou muito gatilho. E essa eu imagino que seja a pior derrota possível para um atleta profissional. Aquela luta vencível que você não performa e vê ela escorrendo pelas mãos. Eu fiquei me perguntando por qual motivo o Aldo teve essa atuação tão apagada dentro de casa com a torcida apoiando ele maciçamente. Será que ele ainda tá com um chip de 5 rounds e foi deixando a luta transcorrer? Será que ele ficou impressionado com a atuação do Volkanovski contra o Chad Mendes e ficou com medo de apertar o gatilho cedo demais e faltar energia do meio pro final da luta? Quem assistiu a luta pela transmissão do combate notou que no intervalo do segundo pro terceiro round o Dedé disse pro Aldo que ele estava vencendo por dois rounds a zero. Que pra mim é chocante. Ali acompanhando da fileira da imprensa era muito claro que no segundo round se o Aldo não nocauteasse ou finalizasse ele provavelmente perderia. Com muito boa vontade daria pra dar o primeiro round pro Aldo. Mas mesmo assim eu acho que o resultado 3 rounds a 0 pro Volkanovski foi justo. O Volkanovski não tirou o Aldo pra nada. Não é o caso. Mas o maior campeão da história da categoria ainda no seu auge físico e técnico lutando em casa com uma arena lotada e sendo o primeiro no ranking ele tem uma responsabilidade de atuar. O Volkanovski tem mérito por essa travada do Aldo? Tem com certeza. De repente o Aldo achou a mão dele mais pesada do que previa. Achou leu ali no momento que se fosse agressivo demais se abriria para problemas. Pode não ter dado os seus chutes baixos porque a perna do Volkanovski é um tronco de árvore. Ele achou que não poderia fazer muito sentido se entrasse ali no clinch e iria perder na força invariavelmente. Então o australiano claro é o grande vencedor. Mérito pra ele. Mas eu também confesso a vocês que pela primeira vez o papo de aposentadoria do José Aldo que pra mim sempre soou como história da carochinha fez sentido. O cara parecia meio sem tesão. Ali só pra cumprir tabela. Eu sempre digo que o MMA é um esporte muito ingrato pra quem tá com o pé pra fora da porta, quem tá querendo mais ou menos. E o Aldo vem batendo na tecla que o seu principal foco é cumprir o contrato com o UFC e se ver livre. Ele tem mais uma luta que ele quer fazer até dezembro e pode ser até uma luta festiva contra um peso leve, contra algum nome famoso, já que agora ele não tem mais compromisso de luta por cinturão. E com esse mindset o Aldo encontrou um cara duríssimo, faminto que só fala em ganhar mais dinheiro, mais dinheiro para alimentar a sua família. Deu nisso. O Volkanowski então, claro, boleta aí o title shot a chance de disputar o cinturão da categoria até 66kg contra o Max Holler. Uma luta que podia inclusive rolar no UFC Austrália, que já tem o Adesanya contra o Robert Whittaker. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. Não percam as minhas outras resenhas sobre o UFC 227. Falei sobre a vitória da Jéssica Batistaca contra a Rosina Marronas e sobre a derrota de Anderson Silva para Jared Canoniê. Lembrando que essa segunda-feira tem podcast, eu vou passar a limpo o Belator 221 e o UFC 237 com os meus amigos colunistas do sexto round. Fechou? Muito obrigado pela companhia de todos e até a próxima.